O que é o Cid? Esse é negro. Vai na banca pegar o teu, cara. Olha a poltrona. Já saiu a nova revistinha dos capalhões. As aventuras do Didi. Tá legal. Eu perco o meio. Ladeiras enlameadas viram rua. A chuva deixa de ser um risco. As encostas são seguras. Os esgotos canalizados. O projeto Favela Bairro está melhorando a vida de 300 mil pessoas. E com o Conte na Prefeitura, vai chegar a 600 mil. Ela vai crescendo no lugar melhor. Mais decente, sem lama, sem sujeira, com esgoto, água, luz, área de lazer, creche. Vai ter outra vida, né? Boa noite. Policiais vasculham a favela Pavão Pavãozinho, que hoje está em trégua, depois de nove mortes e cinco dias de terror. Emoção no enterro da estudante que o noivo matou por ciúme. O chefe de Polícia Civil, delegado L. Luz, mantém a decisão polêmica de reintegrar delegados acusados de corrupção. Esses e outros assuntos você vê agora no Rio e Mancete, que está começando. Depois de cinco dias de guerra entre os traficantes dos morros Pavão Pavãozinho e Cantagalo, na Zona Sul, os moradores tiveram hoje um dia mais calmo. Hoje à tarde, o comandante do 19º Batalhão de Copacabana, Coronel Maurício Fernandes, veio ao Pavão Pavãozinho, acompanhado de um informante da polícia. Por mais de duas horas, eles percorreram becos e vielas, revistaram casas e moradores. Ninguém foi preso. A ocupação vai continuar por tempo indeterminado, porque, segundo a polícia, a guerra entre os traficantes ainda não terminou e os tiroteios podem recomeçar a qualquer momento. Além disso, os traficantes estão muito bem armados. A maior parte das 19 armas apreendidas até agora são de grosso calibre, como fuzis e metralhadoras. A guerra entre traficantes deixou um saldo de nove mortos nos últimos cinco dias e espalhou terror entre os moradores. Durante todo o fim de semana, a cena foi a mesma. Moradores deixando suas casas com medo. Sem ter para onde ir, para algumas pessoas, o jeito foi passar a noite na rua. O chefe de polícia civil do Rio, o delegado Hélio Luz, disse hoje que não acredita que a credibilidade da polícia esteja abalada com a reintegração de delegados acusados de envolvimento com o jogo do bicho. Ninguém saiu da polícia civil. Todo mundo permaneceu na polícia civil. Todos eles estão na polícia civil. A única coisa que eu estou fazendo é tirando de dentro de casa o pessoal que está ganhando salário e não está trabalhando. E voltando para trabalhar. O que é inadmissível alguém ficar ganhando salário e dentro de casa. Ou se tomam a decisão e eles vão ser afastados e não recebem o salário, ou eles têm a presunção da inocência para receber o salário e têm a presunção da inocência para trabalhar. Vai trabalhar, qual é o problema? O que não pode haver é ficar em casa, não trabalhar e receber o salário. Isso não pode existir. A polícia militar apreendeu oito máquinas de vídeo-poker num ponto onde funcionava o jogo do bicho em Padre Miguel, na Zona Oeste. No local foram presos Márcia Regina Cortes, de 26 anos, e Sherlock Bargalho, de 46 anos. Os presos e o material apreendido foram levados para a delegacia de Bangu, também na Zona Oeste. Em instantes, emoção no enterro da estudante que o noivo matou por ciúme. Nós voltamos depois do intervalo. Muita gente me olha como se eu fosse de outro planeta, quando eu digo que os postos de saúde da prefeitura têm que ficar abertos 24 horas por dia. Eu falo porque sei que isso é possível. Um posto de saúde com seis médicos, mais trinta profissionais de apoio durante todo o dia, e três médicos, mais seis profissionais de apoio durante toda a noite, custa por mês, cada posto, trinta e nove mil reais. Se nós multiplicarmos pelos sessenta e nove postos da prefeitura, teremos um valor mensal de dois milhões seiscentos e doventa e um mil reais gastos com os postos de saúde. Que multiplicados por doze meses do ano, chegamos a um total de trinta e dois milhões e duzentos e noventa e dois mil reais. Que representam apenas oito por cento de todo o orçamento da saúde pública do município. É oito por cento. É simples. É fácil. Basta ter vontade política para fazer. O Rio quer uma saúde melhor. Sérgio Cabral, prefeito. Foi enterrada hoje no Rio a estudante assassinada pelo noivo, um fuzileiro naval. Centenas de amigos e parentes compareceram e estão revoltados com o crime. Daniele Cássia de Souza, de dezenove anos, foi assassinada com três tiros na noite de sábado, no recreio dos Bandeirantes, ou no oeste do Rio. O autor dos disparos foi o noivo da estudante, o fuzileiro naval Anderson dos Santos Pereira, de 20 anos. A intenção dele era que tudo parecesse um assalto. Os dois se conheceram há quatro anos. Daniele queria romper o relacionamento. O ciúme de Anderson acabou provocando o assassinato. Ele foi preso depois que a polícia localizou o carro utilizado na noite do crime. O Monza, com a placa adulterada, estava com um amigo do fuzileiro, Vanderlei Linhares, que iria se livrar da arma do crime. Vanderlei confessou o plano do militar, elaborado no próprio sábado. Ele deu uma coronhada na cabeça do fuzileiro para reforçar a ideia do assalto. Daniele foi enterrada hoje no cemitério de Irajá, subúrbio do Rio. Parentes e amigos estavam inconformados com a tragédia. Uma amiga da estudante, que preferiu não se identificar, lembrou que Daniele sempre foi delicada com todos. Ela era uma garota assim que todo mundo, acho que eu pensei que eu não gostasse dela assim, não tem coração, entendeu? A prefeitura inaugurou hoje o primeiro centro de atendimento a adolescentes viciados em droga. O trabalho de recuperação será feito através de terapia, sem uso de remédios. A casa tem capacidade para atender até 30 adolescentes entre 12 e 18 anos. O projeto Bentivy é destinado principalmente aos menores de rua. Eles estão sendo selecionados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. O trabalho vai contar com serviços médicos, atividades recreativas e cursos profissionalizantes. De acordo com estudos, esse apoio aumenta o índice de recuperação em 80%. O uso da droga é um projeto de morte, de marginalização, então se pretende fazer todo um trabalho psicológico, educacional, para que esse menino desista do caminho das drogas e invista no caminho de um projeto de vida e de felicidade. Qual a importância da participação da família nesse trabalho que vocês vão desenvolver aqui? É essencial. Sem a família fica mais difícil. Quando não existe uma família, nós temos que criar uma. E nós trabalhamos aqui como se fosse uma família. Então essa será realmente uma família na falta de outras de origem. O núcleo vai funcionar na sede do Centro Municipal de Atendimento Social Integral em Vila Isabel, zona norte da cidade. Mas uma comunidade carente ganha ruas pavimentadas, creche e até casas novas para os moradores. É o resultado do projeto Favela Bairro, que vem sendo implantado pela Prefeitura. A comunidade de Três Pontes, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio, é o segundo local a ser beneficiado com a conclusão das obras do projeto Favela Bairro. Cinco milhões e meio de reais foram investidos em obras, como a pavimentação de oito quilômetros de ruas e um quilômetro de drenagem de águas pluviais e rede de esgoto. E para as famílias mais carentes, que vivem em áreas de risco ou que tiveram que ser transferidas com as obras, a Prefeitura entregou prontas quatorze casas. Nos quarenta e cinco metros quadrados de construção, varanda, sala, dois quartos, banheiro e cozinha. Gente como a dona de casa, Maria Angélica Ferreira, que tem dois filhos, recebeu das mãos do secretário de Habitação, Sérgio Magalhães, as chaves da nova moradia. Estou esperando por esse momento há muito tempo. Eu estou super contente, estou felicíssima. Agora eu sei dizer uma coisa, hein? Isso é realidade. Tem muitos aí que são fantasia. Mas essa aqui eu tenho certeza que é realidade, que eu também não acreditava muito não. E para que as mães possam trabalhar mais tranquilas, ainda foi inaugurada uma creche. Com o nome de Daniela Pérez, escolhido pela comunidade, a creche tem capacidade para atender a cento e vinte e uma crianças. Um espaço amplo de mil e oitocentos metros quadrados de área construída, que inclui sete salas e até berçários. O programa Favela Bairro é um programa que a prefeitura contratou com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. São 300 milhões de dólares na primeira fase e mais 315 já acertados com o vídeo. É um programa da cidade de transformação de todas as suas favelas. São dois terços da população favelada que são abrangidas pelo programa Favela Bairro. A seguir, a Polícia Federal prende três PMs com armas contrabandeadas no Paraguai. A Polícia Federal prende no Rio três policiais militares com armas e grande quantidade de munição de uso exclusivo das Forças Armadas. Os policiais militares Ronaldo Soares de Oliveira, Adilson da Silva Pereira e Herman Pinheiro da Rocha foram presos na sexta-feira à noite pela Polícia Federal do Rio. Com eles foram apreendidos três revólveres calibre .38, uma pistola 9mm e cerca de 4.500 cartuchos de munição para fuzis, pistolas e escopetas. Grande parte de uso exclusivo das Forças Armadas. O material, avaliado em 11 mil reais, foi contrabandeado do Paraguai e seria repassado a traficantes do Morro do Adeus pela mulher de Adilson, Júlia Guimarães da Silva. Todos serão enquadrados por contrabando e formação de quadrilha e podem pegar de dois a seis anos de prisão. E o Complexo da Maré, no subúrbio da cidade, ganha sete mini postos de saúde inaugurados hoje pelo prefeito César Maia. Atendimento na hora marcada. Consulta com médicos escolhidos pelos próprios moradores, sem filas e transtorno. Foi pensando assim que a Prefeitura inaugurou no Complexo da Maré sete postos de saúde. O posto central fica na comunidade Nova Holanda e mais seis postos funcionam em CIEPS na área da Maré. Com atendimento médico indo dos sete da manhã até as cinco e meia da tarde de segunda a sexta, só nos casos de doenças graves é que os pacientes vão ser transferidos para hospitais. Esse centro municipal de saúde vai poder atender melhor porque ela vai tratar melhor da rancenia, vai tratar melhor da tuberculose, vai tratar melhor da diabetes, vai tratar melhor da hipertensão. O que pudesse ter resolutividade aqui na área, vai ter resolutividade na própria área. Significa que a população imensa, de mais de 100 mil pessoas, não vai precisar mais se deslocar como se deslocavam para hospitais que às vezes nem funcionam, para hospitais federais e estaduais. Os postos foram instalados de acordo com a orientação da comunidade local, que vai cadastrar os moradores e identificar o tipo de atendimento de cada um. Alunos de duas escolas do Rio tiveram hoje uma lição de cidadania. As crianças participaram de eleições simuladas e aprenderam um pouco sobre a importância das eleições. No lugar da aula tradicional, uma lição de cidadania. 150 crianças de primeira a oitava série, dessa escola em Vila Isabelso, na norte da cidade, participaram pela primeira vez do voto eletrônico, escolhendo entre os 13 candidatos a Prefeitura do Rio. Essa é a etapa final de um processo iniciado há um mês. Na primeira fase foram distribuídos os títulos para cada um dos pequenos eleitores. Depois, veio a divulgação do programa de governo de cada candidato. Nas aulas de democracia, eles aprenderam novas expressões, como boca de urna e, principalmente, a responsabilidade do voto. Discussões que só pertenciam ao mundo. No centro da cidade, a votação simulada contou com uma urna eletrônica idêntica à que vai ser usada no próximo dia 3 de outubro. A máquina foi cedida pelo Tribunal Regional Eleitoral. Os estudantes puderam escolher entre nove candidatos fictícios. O Rio Manchete fica por aqui. A gente se vê amanhã. Até você, uma boa noite. Coleção Fórum O Rio Manchete fica por aqui.